Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma notícia muito triste A cantora Valkyria Santos usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Chorando logo após perder seu filho, vítima de suicídio Após comentários maldosos da internet Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora em nosso canal Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é o canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é, amaziada, até quando vai a maldade do ser humano? Até quando esses haters vão continuar na internet? Pois é, mais uma família destruída porque de comentários maldosos de pessoas infelizes Pessoas que só querem ver a infelicidade das outras pessoas Valkyria Santos, cantora bastante conhecida dentro do cenário forrozeiro Acabou de perder o seu filho Onde segundo a mesma, ela acabou deixando um vídeo nas redes sociais Falando que seu filho cometeu suicídio logo após comentários maldosos De um vídeo que ela acabou postando lá em seu TikTok Primeiramente eu vou mostrar uma nota que saiu em alguns sites para vocês Para posteriormente eu mostrar o vídeo em que Valkyria Santos Aparece em uma de suas redes sociais bastante emocionada e triste E assim, eu fico indignado ao ver pessoas que usam a internet de má fé Para sair distribuindo ódios Enfim, eu vou ler um pouco da nota que eu acabei deixando lá no meu Instagram O filho da cantora paraibana Valkyria Santos Foi encontrado sem vida em um condomínio localizado em Parnamirim Região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte Nessa terça-feira, 3 A causa da morte ainda não foi revelada Até o momento que eu tinha colocado isso lá no meu Instagram A causa da morte dele ainda não tinha sido revelada E aqui continuando A forrozeira é mãe de 3 filhos, sendo 2 homens e 1 mulher O filho que morreu é o caçula Lucas E apenas 16 anos O empresário da cantora Alexandre confirmou ao portal Meio Norte Que foi lá onde eu retirei a informação O falecimento do filho da cantora Como vocês viram aí, de primeiro momento A notícia muito triste, cara A morte em si é uma notícia triste Ainda mais sabendo que a causa da morte É algo que nós deveríamos debater isso mais vezes São pessoas maldosas que usam a internet Como eu falei, para destilar ódio Enfim, vou deixar agora o vídeo em que Valkyrie Aparece bastante triste Ao perder o seu filho de apenas 16 anos de idade Um garoto que tinha uma vida pela frente E foi impedido por pessoas maldosas Hoje, dia 3 de agosto 2021 Eu perdi meu filho Mandou que Mandou que só quem sim Vai entender E isso é sobre O último post que eu havia feito Dos comentários Como vocês já estão vendo Tem alguns vídeos dele Ele postou um vídeo no TikTok Uma brincadeira de adolescente Com os amigos Achou que as pessoas iriam achar engraçado Mas as pessoas não acharam engraçado Como sempre As pessoas destilando ódio Na internet Como sempre Como sempre As pessoas Deixando comentários maldosos Meu filho Acabou tirando a vida Eu estou desolada Eu estou acabada Eu estou sem chão Mas eu estou aqui Como uma mãe Peri para que vocês Vigiem Para que vocês Vigiem Para que vocês Fiquem alerta Eu fiquei O que eu pude Ele já tinha mostrado Os sinais Já tinha levado Em psicólogo Já tinha conversado Várias vezes com ele Mas foi só isso Foi só nos comentários Na internet Nesse TikTok Nojento Que fez com que ele Chegasse a esse povo Esse casaco Que ele usou ontem Foi a última roupa Que ele usou O cheiro dele Eu estou desolada Estou desolada Meu Deus Que Deus conforte O coração da minha família E que vocês Vigiem Que vocês vigiem Que esse internet Está doente Quando as pessoas Estão um pouco Fracas Que não se aguentam Que vocês Vigiem Pois é rapaziada Como vocês viram aí Valkyria Bastante triste Ao perder O seu filho Cara Quando eu vejo Esse vídeo Eu fico Eu fico triste E indignado Ao mesmo momento Até quando Essas pessoas Vão continuar Na internet Destilando ódio Está vendo aí Pessoas Vocês que Saem destilando Rêteres Aí nas redes sociais Vocês viram Que vocês Acabaram fazendo Com a família Vocês acabaram De destruir Uma família Como é Que Valkyria Santos Vai poder Voltar Utilizar As redes Sociais Sabendo Ela Que foi As redes Sociais Que acabou Atirando A vida De seu filho De apenas 16 anos De idade Muito triste Que Deus Conforte O coração De toda A família Da cantora E assim Rapaziada Vai um recado E fica Um recado Para todas Aquelas pessoas Que saem Destilando ódio Nas redes Sociais Gente As pessoas Que estão De trás De um celular De um computador De qualquer Outro aparelho São seres humanos Como qualquer Outra pessoa Antes mesmo De você Ir lá Querer comentar Qualquer coisa Tenha empatia Fique sabendo Que lá atrás Como eu falei Tem outra pessoa Enfim Aqui fica Minha indignação Com algumas pessoas E meu sentimento A toda a família De Valkyria Santos